E aí família, tá vindo música nova aí certo, furou o pneu do bode, DR, SCOBAR, E vem mais ou menos assim ó, meu namoro com ela, tava tão perfeito, Mas eu sou o baladeiro, desentorro com estupido, É fuga na cunhada, furando os bloqueios, Fuga na cunhada, furando os bloqueios, Rasgou as polos da Lala, deixou o maloqueiro, E ainda ela falava, que o amor é verdadeiro, Me colocou pra andar, quebrou a lente do ciclope, Furou os pneus da porra do bode, Me colocou pra andar, rasgou as polos da Lala, Furou os pneus da porra do bode, Me colocou pra andar, quebrou a lente do ciclope, Furou os pneus da porra do bode, Me colocou pra andar, quebrou a lente do ciclope,